Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like ativo, sininho pra ficar por dentro de todos os papados. E bora aquele giro do papado falar de quem, gente? Das subcelebridades aqui do Tutube. Começando com a Anne, que gente, que desde ontem foi uma choradeira, que ela e Reginaldo foram pra mais uma viagem, né? Só que deu ruim, voo cancelado e foi chororô. E a filha dela, gente, fez um escândalo, se jogando no chão porque tinha fila, todo mundo cansado. A Anne pensou em desistir da viagem, gastou mais de 60 mil reais e ela queria vir embora, gente. Por causa da filha, não queria botar o cinto, passar o vexame, o avião não saiu. Enquanto a menina não colocou o cinto, foi babado, confusão e gritaria. E o que ela decidiu? Ela tinha decidido cancelar a viagem, não é mesmo? Só que ela não achou justo porque os outros filhos se comportaram. Quem não se comportou foi a pequena Maia. Pois é, gente, pra não sair no prejuízo, ela pediu para o irmão do Reginaldo e a mãe virem pegar a menina pra ficarem com ela, que ela pagou tudo, né? Eles estavam em outro estado, foi, pagou pra ir buscar a menina e pegar a menina. E o casal viajou só com os dois outros filhos, gente. Pois é, foi um drama, mas ela disse que não, gente. Não era justo cancelar a viagem. Então, largou a menina pra trás e foram firme e forte porque as outras crianças queriam muito essa viagem, gente. Que babado, hein? Que babado. E bora falar de Vânia do Salgado. Gente, eu não comprei os vídeos da Vânia, não. Mas eu sigo a Vânia, hein? Rapaz, tá parecendo uma esmarmota pra mim. Primeiro foi do Mingau, né? Agora, entrando no Instagram, rapaz, só no Rebolente, ela fazendo doce e puro deboche, gente. Cara de deboche chata, que não acaba mais. Mas melhor do que a dança da Vânia, gente, foram os comentários de suas seguidoras que eu vou deixar alguns aqui pra vocês. Uma pessoa comentou sem noção total e outra, que bicho é esse? E outra, melhor não comentar. E não para por aí. Outra comentou, que mulher sem noção af e outra coisa ridícula te enxerga. E outro comentário, está grávida de novo? Pois é, gente. Os comentários do Reels. Da Vânia do Salgado e só na dancinha tava papato. Papato, confusão e gritaria. E bora terminar com a terapeuta aí ainda live, gente. Da terapeuta da madruga, né? A terapeuta das corujas. Uma tituquinha me deixou este comentário aqui, gente. Ela me mandou. Ela viu o tituquinha. E esse comentário foi na live da terapeuta. A inscrita falou, mulher, para. Você não é profissional. Fica com essa pose de rica. Porque de rica você não tem nada. Ai, que vergonha alheia. E a terapeuta responde. Eu não tinha reparado essa pose de rica. Risos. Mas faz todo sentido pra mim. Pois sou filha do dono do universo. Tenho um trabalho lindo que salva e transforma vidas. E tantas outras riquezas em minha vida. E fora o amor pelo próximo. Que é o maior mandamento. Então sim, sou riquíssima. Amo os próximos. Mas não amo meus filhos. Não cuido da alimentação, da educação, do lazer, da saúde. Que estranho, né gente? Primeiro a gente tem que começar em casa. Pra poder depois ir para o próximo. Não é mesmo? E com essa pose de rica, gente. Minha tituquinha percebeu uma coisa. Rapaz, eu falo que vocês são demais. Minha tituquinha printou o casaco Maravigold da rica. E olhando de pertinho dá pra ver que é um casaco made in doação. Ou made in brechó. Porque, gente, olha esse estado aqui. Pássaro, acho que foi doação. Vou comprar isso aí. Me poupa e se poupa e nos poupa. Eita, essa terapeuta aí é papato, hein cara de rica. É, gente, passarengomada. Então é isso, tituquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.